E aí pessoal, tudo bem? Hoje eu vou fazer mais um teste com o Ryzen 5 2.400G, mais um teste diferente, a gente sabe que a GPU integrada dele é capaz de rodar vários jogos em HD, em Full HD, até mesmo GTA, Witcher, Battlefield 1, conforme eu já mostrei pra vocês, mas agora vem a curiosidade, será que se você comprar essa APU, você tem um CPU interessante pra você fazer upgrades futuros? Ou seja, tô comprando hoje pra jogar nos gráficos integrados, resolução baixa, mas futuramente quero colocar uma GTX 1060. Será que ela segura bem o desempenho? É isso que a gente vai descobrir hoje. Tô aqui na hora de trabalho, vocês estão vendo o Ryzen 5 2.400G, está em estoque, não tô nem me preocupando em fazer o overclock aqui, placama IB350i, 16GB de RAM Dual Chain 2.400. Dá pra você rodar com 8GB sim, quando o sistema tem mais de 8GB de memória, o próprio Battlefield 1 começa a alocar mais. Eu já fiz testes aqui no canal, diversos testes com apenas 8GB, e ele aloca 7, 6,5, pra não extrapolar a quantidade de memória. E agora, uma GPU dedicada, uma GTX 1060 de 6GB, observe que por limitações do processador, ela trabalha apenas as X8 3.0 no máximo, tá? Que ela está em 1.1 porque está no desktop, mas isso não deve prejudicar o desempenho dela. Depois eu vou fazer um comparativo mais detalhado nesse sentido. Então, olha só, eu tenho um dos mapas mais pesados, sem dúvida nenhuma, aqui do Battlefield 1, que é o Amiens. Eu estou rodando, então, em Full HD, no Auto. Dá pra colocar no Ultra sem nenhum problema, mas eu quero ver a quantidade máxima de frames que a gente consegue. Depois eu posso até colocar no Low pra ver isso. Bom, vamos lá, então, na bandeira C, que é o principal lugar aqui da guerra em Amiens, cara. E vocês estão vendo ali, a gente está rodando a 70 FPS, usando 100% da GPU e 80% de uso de CPU, cara. Como eu falei em outros vídeos, o que eu recomendo como mínimo para você rodar o Battlefield 1 com tranquilidade é um CPU com 4 núcleos e 8 threads. Ou 6 núcleos, como o caso do i5-8400. E os CPUs de 4 núcleos e 8 threads, o i7, por exemplo, que é melhor que essa CPU, né? Ele roda com folga. Observe que o uso de CPU está ali em 88%, não fica cravado nos 99%, 100% como CPUs mais simples. O próprio Resident 3.2 200G, eu já mostrei para vocês, ele é fraco para rodar o multiplayer. Ele tem um gargalo no próprio processador. Nossa, cara, você não conseguiu me matar. Ele tem um gargalo no próprio processador, então você acaba tendo dificuldades. Mas aqui a gente está rodando tranquilo, cara. Sem spikes, sem problemas de frame time. O que vocês estão atirando, cara? Certo? Vamos fazer um teste rapidinho aqui. Vamos colocar no low, para vocês que querem saber a quantidade máxima de frames que esse CPU vai instruir. Vamos deixar tudo embaixo aqui, ó. Olha aí, ó. Olha ele instruindo 100 FPS, cara, com uma GTX 1060. Então, entendo isso. Ó, 120 FPS, cara. Então, entendo que se você colocar uma 1070, por exemplo, e tentar rodar no Ultra 100 FPS, ou uma 1080 Ti. Se tem... Puta merda. Ou uma 1080 Ti. E você focar nessa quantidade de FPS, o CPU também vai conseguir empurrar. Embora fique uma máquina meio desproporcional, né? Um CPU de quatro núcleos, com uma 1080 Ti. Geralmente as pessoas colocam CPUs mais rápidos para ela. Mas é interessante que vocês compreendam isso, pessoal. A gente está conseguindo empurrar mais de 100 FPS, como a 1060. Que sim, poderia estar rendendo mais. Você pode ver que o uso de GPU não está em 99%. Significa que esse aqui é o ponto de gargalo do processador. Mas ainda assim, nem fiz overclock. Não estou com o RAM em 3200. Não, é RAM 2400, CPU em estoque. Está rodando bem, cara. Então, o 2400G, sim, é um CPU para você comprar hoje. Ah, vou jogar no gráfico integrado, mas futuramente eu quero comprar uma GPU dedicada. Ele é bom para fazer isso. Muito bom. Mesmo aí com a limitação de rodar com a placa de vídeo apenas no 8X. O cara quase me matou ali, hein? Eu vou rodar mais um pouco aqui no mapa A, mas depois eu vou rodar no outro mapa. Para ver o que que rola. Será que eu acerto? Não acerto nada. Acertei a cuca do maluco ali, cara. O cara me matou. Não tem problema, não. Bom, passou no A, mas passa em tudo, cara. Não sei se você pode ter certeza. Sem dúvida nenhuma. Passou no A, mas roda em tudo. Quase todos, né, minha filha? O A está caindo ali. Você não está vendo, minha filha? Vamos ruxar lá para defender a nossa bandeira. Deve estar cheio de meio aqui dentro, cara. Vamos lá. Tá aí. 2.400G, para quem não sabe, tem uma performance parecida com o Airsyn 5500X. Tá? Apesar dele ter o nome 400, ele não é exatamente como o 1400. Ele tem a frequência maior, parecida aí com o 1500X. A única diferença é que ele tem uma GPU integrada, mas mantendo os mesmos 65 watts, cara. É uma opção interessante, né, cara? Pô, cara, eu estou com pouca grana hoje, quero comprar um CPU para jogar com ele só o gráfico integrado. 2.200G dá para fazer isso, 2.400G dá para fazer isso. E para jogos mais exigentes para o CPU, como o Battlefield 1, eu recomendo no mínimo o 2.400G, ou o Airsyn 5400, ou o 1500X, se você ainda encontrar. Isso como mínimo, tá? Não recomendo o CPU quadro core bruto para jogar multiplayer do Battlefield 1. Tipo, aqueles cores 5, 7, 400, 6, 400 já mostrei que eles têm dificuldades, cara. Sim, tem dificuldade. Pentium tem dificuldade. Core 3 tem dificuldade. O Airsyn 3 tem dificuldade. 4 núcleos para cima é o que você precisa para rodar esse jogo aqui, no multiplayer, claro, na campanha é mais tranquilo. Beleza? Bom, acho que já ficou provado que é uma possibilidade interessante de fazer um upgrade. Em vez de rodar um outro mapa, eu vou rodar um outro jogo, tá? Porque esse aqui já é o mapa mais pesado mesmo, os outros vão rodar sem nenhum problema. Bom, pessoal, então, Farquaad 5, um lançamento aí bem recente. E estou rodando aqui com o Airsyn 5.200G, GTX 1060, vocês estão tendo algumas quedas de desempenho, vocês estão vendo, né? E não parece ser nem insuficiência do CPU, e sim algum problema de desempenho do jogo. Que é lançamento, a gente tá acostumado com isso, né? Infelizmente, cara. Eu imagino que em breve deva melhorar bem esse desempenho. Você vê que cai para menos de 60, sem motivo aparente, tá vendo? Certo? Olha aí. Vou mostrar aqui para vocês, ó. Ó, estou rodando em Full HD, com a qualidade no alto e SMA, tá? O game roda no Ultra, eu vou até mostrar para vocês, tudo no máximo aqui, ó. Dá para rodar assim, tá? A placa de vídeo tem capacidade de rodar assim, ó. Cerca de 66 FPS, mas está tendo algumas quedas em alguns momentos ainda, embora não seja nada grave, né? Então, você pode fazer as missões aqui, por exemplo. Quase que eu morri, hein, cara? Quase que eu morri para salvar um refém, rapaz. E aqui, aqui parece que tem uma... Não sei se é aqui a base militar, é algum lugar por aqui. Vou morrer. Não sei como é que eu não morri. E agora, rapaz, eu vou entrar aqui nesses lugares aqui, eu ruxando, ó. Vou entrar ruxando, rapaz, ó. Saca só. Morri. Bom, esse é o teste mostrando para vocês que é possível, sim, você ter uma APU, o RIS 5 2400G, futuramente colocar uma 1060, uma 1070, e jogar aí com ela sem problema. Fazer um upgrade apenas de placa de vídeo, mantendo o mesmo processador. Pessoal, um abraço a todos e até mais.